Irmão Benson Um mais um Um lar igual a um Um mais um Serificamente igual a dois Um mais um Serificamente igual a dois Um mais um Um lar igual a um Um mais um Um lar igual a um Dormirão numa sua casa Dormirão no seu quarto Dormirão numa sua cama Dormirão numa sua mesa Um mais um Um lar igual a um Um mais um Um lar igual a um Dormirão numa sua casa Dormirão no seu quarto Dormirão numa sua cama Dormirão numa sua mesa Um mais um Um lar igual a um Um mais um Um lar igual a um Casamento é um dom Não me faça se juntarem Casamento é um destino Bem-aventurado pelo anel A lua de mel Foi visível pra você A lua de mel Foi visível pra você Casamento não vê cara Casamento é um galardão Casamento não vê beleza Casamento é uma primícia Dado por Deus A cama do lar É visível a um esposo Por isso a cama do lar É visível a uma esposa A cama do lar É visível a um esposo Por isso a cama do lar É visível a uma esposa Esposo se és muito cobiçado Nasce os teus olhos Esposo se és muito cobiçada Nasce os teus ouvidos Esposo se és muito cobiçado Nasce os teus olhos Esposo se és muito cobiçada Nasce os teus ouvidos Oh, pelas ruas Existe em Lobisão Oh, ver o serviço Existe em Lobisão Oh, pelas ruas Existe em Lobisão Oh, ver o serviço Existe em Lobisão Oh, pelas ruas Existe em Lobisão Oh, ver o serviço Existe em Lobisão Oh, pelas ruas Existe em Lobisão Oh, ver o serviço Existe em Lobisão Vivam no lar, seguindo o cerco de Dijon Demenamada Guida, irmã da mana Hidulina Universidade que é longe no Capuaco Esposo, amada tua mulher Mulho, obedeição teu marido Esposo, amada tua mulher Mulho, obedeição teu marido Esposo, amada tua mulher Mulho, obedeição teu marido Exposo, amada tua mulher Mulho, obedeição teu marido Esposo, amada tua mulher, mulher obedece ao teu marido Mamona Music, seu blogger de sempre Mamona Music, seu blogger de sempre